O Detran de Rondônia vem trazendo nova modalidade do aplicativo de transferência. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o João. Ô João, fala para a gente, então agora as pessoas vão poder fazer essa transferência através de um aplicativo? O Detran de Rondônia aí é o 17º estado, a se incluir na modalidade mais nova que o governo federal já veio criando aí, que é a venda digital. O que consiste a venda digital? Você que tem um veículo que já é CRV digital, aqueles veículos adquiridos, registrados a partir do dia 4 de janeiro de 2021 para cá, eles já são veículos com CRV digital. A nova modalidade consiste em possibilitar você de fazer a venda do veículo, toda ela através do aplicativo. Aplicativo esse que é conhecido como CNH digital. Você pode encontrar aí no Play Store ou na Apple Store nas plataformas digitais. Quando você vender teu veículo, você tem a possibilidade de entrar no aplicativo, vai identificar o documento dele lá e vai iniciar a etapa da comunicação de venda, que é comunicar a venda do veículo. Você vai seguir os procedimentos lá, colocar o CPF, demais dados. A pessoa que está comprando o veículo tem que ter obrigatoriamente também o aplicativo, ela vai receber e vai assinar digitalmente como comprador. Feito isso, vai retornar no teu aplicativo uma mensagem informando que o comprador já está ciente da venda. Você vai assinar também como vendedor. A partir desse momento, automaticamente, a venda já está concretizada em sistema. As informações já vão ser encaminhadas para o site, para o sistema do Detran. E você pode comparecer no Detran, na Alfa, na terceirizada, fazer a vistoria do veículo e depois se dirigir ao Detran para concretizar os demais procedimentos da transferência do veículo. Esse aplicativo, é fácil baixar ele? Isso. O aplicativo, o nome dele é CDT, Carteira Digital de Trânsito. Nesse aplicativo disponibilizado pelo governo federal, você vai baixar ele, criar uma senha no gov.br e vai ter acesso ali a sua CNH, bem como os documentos de todos os veículos que estão registrados em seu nome. E aí não precisa registro em cartório? Isso. A modalidade do recibo do CRV antigo, que é conhecido como verdinho, que é impresso em papel moeda, o procedimento ainda é o mesmo. Você vai ter que preencher ali a mão os dados do comprador e se dirigir ao cartório para assinar e reconhecer firma. Ou também para quem não tem o aplicativo CNH digital. Por mais que o veículo seja CRV digital, se você não tem o aplicativo ou quem você vendeu o veículo não tem, você pode estar se dirigindo no Detran, pedindo aí o ATPV, através da intenção de venda, a gente vai disponibilizar e você pode também continuar da maneira antiga, que é no cartório, e reconhecer firma das assinaturas. Então fica o critério do comprador e do vendedor, né? Se eles realmente quiserem usar a nova modalidade, é até mais ágil, né? Isso. É a facilidade que o governo federal e o Detran de Rondônia também adecou os seus sistemas para possibilitar o cidadão a ter acesso dessa forma simplificada, de vender o seu veículo sem necessidade de ir no cartório, reconhecer firma, economizando até alguns gastos aí. E se alguém tiver alguma dúvida, pode chegar até aqui, até o Detran, enfim? Isso. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, nós estamos localizados aqui na Rua Afonso Pena, 5349, aqui no bairro São Cristóvão. Procurar a Siretran de Rolim de Moura, das 7h30 da manhã até as 13h30, ou pelo telefone 3442-2366. E aí E aí